O capítulo da Agenda de Futuro de hoje entrevista ao presidente do Clube de Engenharia, Márcio Girão. Olá, presidente, seja muito bem-vindo. Obrigado, Geísa. Eu cumprimento você, os ouvintes todos, em especial toda a equipe do Fórum de Desenvolvimento. Quais são os temas que não podem estar de fora da agenda dos deputados eleitos nos próximos quatro anos? É, para falar dessa agenda, claro, é uma agenda muito importante, a gente vai falar sobre isso agora, eu agradeço a pergunta, mas eu tenho que fazer algumas premissas, porque é importante a gente compreender o caminho que a Engenharia Nacional, em particular do Rio de Janeiro, um caminho descendente, sofreu nos últimos tempos. Esses últimos tempos não são tão recentes assim, ele começa lá atrás, iniciando com a presidência de Fernando Collor, depois a presidência de Fernando Henrique, ou seja, nas décadas de 80, 90, a Engenharia de Projetos, que é uma engenharia importantíssima, porque é a engenharia onde o capital intelectual é mais importante, aquela que realmente apoia a transformação da ciência e tecnologia naquilo que eu falei em bem-estar social. Essa engenharia, onde o Rio de Janeiro era um líder no país, nós tínhamos aqui a Promont Engenharia, Natron Internacional, Montreal, entre outras, cada uma delas empregando de 500 a mil engenheiros, com altíssima qualidade de capital intelectual, ela foi destroçada pela falta de projetos. Já, Isa, bastaram 10 anos para desconstruir uma obra de uma geração inteira. A engenharia de projetos do Brasil hoje está no nível bem inferior que tinha nessa época. O Lava Jato, um outro desastre que aconteceu para a engenharia brasileira, seguindo um modelo de, eu poderia chamar de guerra econômica internacional, liderada pelas potências hegemônicas, algumas delas, no uso da corrupção. Todos nós condenamos, obviamente, mas usou a corrupção para atingir as empresas locais, com protagonismo internacional. Tiveram, que tiveram, eles tiveram sucesso em desmontar a engenharia nacional como um todo. Então, isso não foi só no Brasil. Há outros casos em outros países europeus, na França, na Alemanha, mas no Brasil isso foi mais grave, né? Então, nós temos a nossa engenharia hoje, que desempregou milhares de engenheiros e também perdeu a sua capacidade internacional, onde vinha ganhando protagonismo cada vez mais, desenvolvendo projetos no mundo inteiro. As engenharias trabalham com a inovação como um de seus pilares. Os ataques recentes à ciência e à tecnologia terão consequências futuras importantes na competitividade de nossas empresas, local e internacional. internacional. Talvez a gente vá ser invadido por empresas estrangeiras pela incapacidade nossa, perdida recentemente, de desenvolver projetos de porte, como a gente adquiriu nos últimos anos. O sistema tributário também joga em sentido contrário ao desenvolvimento do país. Precisamos de uma reforma urgente. Em resumo, o panorama é de absoluta e urgente necessidade de um amplo mutirão pela recuperação da engenharia nacional, envolvendo, inclusive, as compras públicas, como aconteceu na década de 70, onde houve um vertiginoso crescimento em tamanho e qualidade da engenharia brasileira. Tivemos obras enormes. Eu mesmo trabalhei na obra de transferência em corrente contínua da eletricidade de Itaipu para o Brasil inteiro. Trabalhamos na usina nuclear de Angra 2, na Transamazônica, nas estradas e nos projetos de barragens, Itaipu, Ilha Solteira e outros. Projetos enormes que desenvolveram a engenharia brasileira. Enfim, o que nós queremos é um novo governo estadual e federal. Aí entra o papel da Assembleia Legislativa do Rio, que compreenda essa urgência e amplie substancialmente os investimentos públicos nas áreas científicas e tecnológicas e elabore um correspondente projeto de desenvolvimento com ações claras e objetivas. E chega de diagnósticos. Nós precisamos de projetos que tenham consequência. Nós, no Brasil, temos muitos projetos, e no Rio também, que ficam depois enterrados em algum porão de algum lugar e não se transformam em realidade. São projetos, às vezes, até muito bem feitos. Então, o que eu diria? Os temas que não podem estar fora de uma agenda legislativa, em primeiro lugar, é a recuperação da engenharia, em particular, do Rio de Janeiro. É o apoio à Faperge, que já recebeu um grande apoio por uma lei que eu vou falar ainda hoje sobre ela, que é onde o fórum foi importante. Mas também o apoio às universidades, à academia e assim por diante. E também trazer projetos de engenharia para todo o Rio de Janeiro, não só para a capital, mas para o seu interior. Então, falando no interior, olhar o interior nos aspectos de tecnologia, cultura, acadêmico, geração de riqueza, valorizar a produção. São Paulo é um exemplo de como pode a interiorização do Estado, gerar riqueza para todo o Estado. Eu estudei no interior de São Paulo, em São Carlos, no campus da Universidade de São Paulo. Ali, quando eu cheguei, eu digo que não acredito que estou dentro de uma cidade interior, que eu vinha de um interior muito mais complexo e mais pobre do que o do Rio, que eu vim do interior do Ceará. Então, a gente viu a importância da interiorização da economia e da tecnologia, da ciência, da cultura. Então, o Rio deve muito nesse aspecto. Então, retomada das atividades da Petrobras e da Eletrobras, inclusive em relação ao conteúdo local, o Rio de Janeiro estão aqui, essas duas grandes empresas. O Rio tem que brigar pela restauração, pelo não fatiamento da Petrobras e ver o que pode acontecer em termos da Eletrobras, que já foi, infelizmente, fatiada. E atividades culturais, artísticas, turísticas, tradicionais e também as atividades científicas. Hoje, os congressos científicos, todos eles são levados para fora do Rio, mas não temos esse protagonismo. Mas aqui a gente tem universidades importantes que poderiam trazer congressos importantes, congressos de medicina, de engenharia, seja do que for, para o Rio de Janeiro. Nós temos que recuperar toda essa dívida que as nossas autoridades, nossos governos, têm com o nosso Estado. Resumindo a isso, Geísa. Como o Clube de Engenharia pode atuar no desenvolvimento dessa agenda, em parceria com o governo, com o Estado? Eu diria que a palavra que eu acho é a seguinte, intensamente. Pela tradição em participar das grandes questões que afetam o Estado e o país, em primeiro lugar. O clube tem essa tradição. Pelo conjunto de profissionais que entregam o seu quadro associativo. Como eu falei, nós temos um capital intelectual de altíssimo nível. Tem muita experiência e histórico de contribuições. Então, o Clube de Engenharia do Rio não é só do Rio, ele é do Brasil, porque ele nasceu brasileiro. Então, nós temos vários associados no país inteiro. Mas, em particular, a gente tem um cuidado muito especial com o nosso Estado e nossas cidades. Então, o clube tem contribuído. Mostrar e contribuir para a percepção do papel do Estado do Rio de Janeiro de que pode e deve contribuir ao desenvolvimento do país. O Rio é o segundo polo do país. Com reflexo nas atividades estratégicas e produtivas do próprio Estado. Eu vou dar alguns exemplos. Setor de fármacos. O Rio é líder. Setor de tecnologia de informação. Nós já fomos a capital da tecnologia da informação. Não somos mais. Estamos longe. Estamos em terceiro ou quarto lugar hoje. Oligais. Nem se fala. Não preciso falar. O setor naval, que também foi destruído. Precisa ser recuperado. O setor de metal mecânico, entre outros. As agências de fomento. As principais, das duas principais agências de fomento do Brasil, estão no Rio. É a FINEP e o BNDES. Eu estive na FINEP um tempo, na direção do setor de inovações, e a gente praticamente não recebia projetos do Rio de Janeiro para financiar a inovação, porque o projeto tinha que ter um caráter inovador. A gente se perguntava ali, em Cariocas, cadê o Rio? Muito pouco. As agências, a AG Rio, a agência de fomento do Rio, tem que ser mais atuante em vários projetos de financiamento das pequenas empresas, médias empresas, mesmo as startups. Nós temos universidades e centros acadêmicos de excelência. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é a segunda universidade do país. Mas nós temos a UF, temos outras, várias, em todos os setores, não é só de engenharia. Sede de estatais importantes, empresas privadas com enorme tradição e experiência em projetos de engenharia assemelhados. Ou seja, o Rio tem um potencial enorme e os legisladores têm uma importância muito grande em transformar esse potencial em cinética, já que a gente está falando de engenharia. energia potencial em energia cinética, aquela que se move, aquela que produz alguma coisa, que gera riqueza. Então, esta, digamos assim, o clube pode colaborar com a LERJ, com governos em geral, nesse sentido, tá, Geisa? E pensando sobre isso, o Clube de Engenharia faz parte do fórum desde o seu início, há 19 anos. Qual a importância de atuar e de compor esse corpo de instituições que dá, na verdade, a potência e a ação do fórum permanente de desenvolvimento estratégico aqui na Assembleia Legislativa? Aqui eu vou usar uma outra palavrinha, como eu usei intensamente, agora eu vou dizer essencial. O fórum, aliás, eu aproveito para parabenizar o seu trabalho, o trabalho da equipe que está no fórum, é excelente, eu tenho participado de alguns deles que são essenciais, digamos assim, né? Pela sinergia que você pode gerar entre os atores institucionais, científicos, econômicos, políticos, e a sociedade de uma forma geral, para a gente resolver todos esses problemas que eu falei agora há pouco. Na utilização da LERJ e seus instrumentos em apoio ao desenvolvimento do Estado, identificando e propondo legislação que fortaleça as cadeias produtivas, com consequentes ações práticas que resultem na geração de riqueza para o Estado. Eu insisto nessa questão prática, porque nós somos o país do diagnóstico. Por exemplo, a recente lei 9.809, de 2022, instituindo o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, amplamente discutida e elaborada neste fórum. Eu tive o prazer de contribuir com um dos artigos desta lei, que nós temos muita esperança nessa lei, sabe, Gênes? Ela é um instrumento, talvez, maior de tudo aquilo, de desenvolvimento, de tudo aquilo que eu vim falando, que a gente falou agora há pouco. É uma lei que é abrangente, ela permite a PEPERG, ampliar a sua participação na subvenção das empresas, na integração da academia com as empresas, que nós não aprendemos a fazer ainda no país. Então, essa lei vai permitir isto. Precisa agora ter apenas comissões, ou fóruns, ou alguma coisa, um estudo de como promover isso. Nós temos um instrumento legal agora na mão, em mão. O que nós precisamos agora é desenvolver os projetos que se utilizem dessa lei para desenvolver o Estado do Rio de Janeiro a partir da Ingeri. Então, é a valorização da alérgica e a visibilidade da sua imagem como ator relevante para a sociedade fluminense. Esse, eu acho, que é o papel do nosso fórum. Obrigada, presidente, por ter aberto o espaço da sua agenda para contribuir com essa agenda de futuro. Foi um prazer enorme e uma honra. E agradecer, mais uma vez, essa oportunidade de poder falar aos nossos deputados, ou aos futuros deputados, que façam excelente gestão de suas responsabilidades com o Estado do Rio de Janeiro. Um abraço.